oito horas da manhã exatamente oito horas da manhã acordei cedo umas quatro horas a gente vai ficar no velho a gente vai dormindo menos é bom deve ter alguém que turma mais mas eu comecei a dormir menos e eu moro aqui nesse lugar maravilhoso próximo à natureza eu vim dar uma volta de bicicleta não à toa ontem eu comprei uma bicicleta nova a minha tava ficando velhinha bem velhinha já 15 anos bem usada e na verdade eu não estava usando tanto mas me surgiu imprevisto e eu vou ter que ir até estação de trem de bicicleta mudar o meu horário de trabalho o ônibus mudou os horários aqui onde eu moro diminuiu o número de ônibus aumentou passagem coisa que era rara no Japão para ir de carro também é caro estacionamento então resolvi comprar uma outra bicicleta e é uma bicicleta elétrica esses dias eu fui viajar e eu fui para Naoshima vou comprar uma bicicletinha dessa para mim gostei com a bateria aqui ó que você escolhe se você quer um modo smart modo econômico ou modo em que ele aumenta a velocidade chegou lá é uma ilha turística você pode ver no meu canal do YouTube Dronando pelo Japão e eu subi desci montanhas ali com a bicicleta numa boa né foi muito bom eu resolvi comprar uma bicicleta elétrica e acho que vale a pena o investimento se você vai usar bastante né se você principalmente tem alguns lugares que você precisa fazer o maior esforço ou se você já tá numa idade aí mais avançada não tô tão avançado assim né mas não é o meu caso mas para pessoas que às vezes tem alguma deficiência de musculatura vale a pena a bicicleta porque ela ela como se fosse um assistente ajuda você a não fazer tanto esforço quando você pega uma subida eu gostei até que que paguei barato em relação às outras que eu vi vendendo por aí e muito bonita tem alguns detalhes aí que eu vou mostrar primeira coisa ela veio com essa trava aqui né só só vim aqui você tem uma e cadê aqui tem uma travinha você solta você pode fechar e travar ela certo e essa trava o interessante dela que ela é vedada ela é fechada no enferruja tem um bagageiro bem forte e aqui ela tem uma lanterna traseira que acende quando tá escuro né o olho de gato fica piscando mas o tipo curioso é que é um painelzinho solar aqui não sei se eu consigo mostrar é um painelzinho solar aqui e ela liga automaticamente a noite fica piscando quando você tá dirigindo né você para logo ela para também os fios também não ficam expostos eles ficam internos aqui a outra bicicleta que eu tinha um painelzinho ferrujou o cabo tive que trocar a bateria é essa aqui você liga aqui você vê quanto tem de bateria mas você pode ver aqui no monitorzinho também e aqui ainda dá para mim percorrer 48 quilômetros com 87 por cento de bateria mas tá no power né normal e no modo econômico ele gasta menos bateria daí no caso dá 78 quilômetros se usar o normal 56 se usar o power né o mais forte 48 quilômetros ainda e você não precisa na verdade tá usando o tempo todo isso aqui ligado né se você não vai pegar subidas você pode usar simplesmente a marcha aqui você vai trocando a marcha além da marcha você tem a assistência elétrica dela tem esse cesto grandão aqui que eu não acho bonito mas é muito útil e veio com essa lâmpada e esses faróis aqui de led e você não precisa ficar carregando porque ele usa o da própria bateria da bicicleta gostei bastante e eu acho que é uma boa compra para quem vai usar né quem usa bastante bicicleta e agora se você só usa a bicicleta muito esporadicamente e daí não vale a pena comprar a beleza e enfim a bateria ela tem uma autonomia aí de a 100 quilômetros no total quando tá totalmente carregada e em média demora 5 a 6 horas para carregar uma carga no meu caso em casa tem painel solar eu posso utilizar a energia do painel solar para carregar a bateria então para mim tá tranquilo é conveniente e acho que é um bom produto para se pensar em comprar já percorri 5 km até aqui consegui fazer 15 km por hora numa subida e no plano 30 km por hora 30 km por hora 30 km por hora é tá bom sem muito esforço você não deixa de fazer exercício tá não necessariamente você tem que usar o elétrico gastar a bateria aliás é faz uma semana que eu estou usando essa bateria e ainda tem 37 km para rodar no modo normal 48 no modo econômico E aí ... ... ... ... Obrigado.